Um assunto importante na discussão epistemológica da educação física diz respeito à definição do seu objeto de estudo. É importante lembrar que um objeto de estudo de uma determinada área é definido pela função social atribuída a esta área. No caso da educação física, algumas proposições surgiram ao longo da sua história. Podemos aqui mencionar três. A primeira delas focada na noção de atividade física ou exercício físico. Então o entendimento da educação física como área que teria como objeto a atividade física e o exercício físico parte do pressuposto de que é esta a contribuição que a área pode dar à sociedade. Então a partir da atividade e do exercício se promove um fortalecimento das chamadas capacidades físicas, dos componentes da aptidão física do nosso corpo e com isso então se melhora a saúde física, biológica do corpo. Então tem uma ideia de educação física que contribui justamente para o físico. se pensa um ser humano muito a partir das suas qualidades físicas. Então o próprio referencial que dá origem a essas propostas, a essa discussão é um paradigma mais biológico e a partir de uma equação. atividade física igual aptidão física igual saúde biológica corporal, portanto, e biológica, o corpo não é apenas biológico, mas sobretudo a saúde biológica do corpo do indivíduo. Uma segunda forma de se conceber o objeto da educação física é entendê-la como área que trata do movimento humano ou da motricidade humana. Esta compreensão parte de uma fundamentação adivinda em boa medida dos estudos da aprendizagem motora que entendem que o ser humano precisa aprender movimentos corporais que ele ainda não sabe. Esses movimentos são justamente os gestos técnicos, as técnicas, as habilidades motoras. Então andar, o saltar, o correr, o arremessar, o receber, entre outras. Todas as técnicas corporais precisam ser aprendidas. E a finalidade da educação física seria então ensinar movimentos corporais. Então se tem uma ideia de educação física como educação do movimento. Eu educo o movimento. O sujeito não sabe, não conhece o movimento e eu preciso, a partir da educação física, ensinar este movimento. Também deriva desta abordagem uma ideia de educação do ser humano como um todo pelo movimento. Então o movimento educaria não apenas o corpo, mas corpo e mente, afetos, aquela ideia de uma educação integral que seria proporcionada a partir de uma educação pelo movimento. A terceira forma de conceber objeto da educação física pode ser entendida como aquela que parte da noção de cultura corporal ou cultura corporal de movimento, pois entende que a educação física trata do ensino, ou seja, da pedagogização dos elementos da cultura corporal de movimento. A educação física lidaria então com essas manifestações ou expressões do nosso corpo que não possuem um caráter apenas biológico, físico-biológico, mas são, sobretudo, construções históricas e sociais. Então esta abordagem, essa forma de conceber, ela também parte de uma crítica a uma visão muito fragmentada e reducionista de corpo máquina, corpo biológico e entende o corpo como uma produção social. Então mesmo elementos da nossa cultura corporal, como o exercício físico, ele não pode ser visto como um dado natural, mas sim uma construção de determinada época, determinado contexto, de determinadas sociedades. Por exemplo, o tipo de exercício físico que se faz hoje e os motivos pelos quais fazemos exercícios são muito diferentes de exercícios feitos em outras épocas ou então em outras sociedades. A base teórica para a compreensão da educação física como cultura corporal advém, sobretudo, das ciências sociais e humanas, a partir de conhecimentos tanto da história quanto da filosofia, da sociologia e da antropologia, que entendem que o ser humano possui uma natureza muito diferente dos entes não humanos. O ser humano não compartilha a mesma natureza dos outros seres, porque ele é um ser eminentemente cultural. Desta forma, conceber a educação física como área que se caracteriza pela atividade física e exercício físico, pelo movimento humano ou pela cultura corporal faz muita diferença, porque cada uma dessas abordagens estabelece relação com uma concepção específica de ser humano, que pode ser um pouco mais fragmentada e biológica, ou então seguindo um sentido de ampliação e de compreensão do ser humano a partir de esferas maiores, considerando o seu lado tanto biológico, mas também social-cultural. Por isso, se estabelece uma diferença importante entre uma fundamentação que advém das ciências biológicas e naturais e das ciências sociais e humanas, para a compreensão do comportamento corporal humano. Com isso, a partir da perspectiva da cultura corporal, é possível entender o nosso corpo não como uma dimensão apenas física e biológica, mas, para além disso, como uma dimensão que depende, que está em constante interação com a história, com a cultura, com a política, com aquilo que nos faz humanos. Espero que essa videoaula tenha contribuído para compreendermos um pouco das definições de objeto de estudo da educação física e também das implicações da fundamentação, seja pelas ciências sociais e humanas ou pelas ciências biológicas e naturais. Bons estudos a todos! Legenda Adriana Zanotto